Oi meninas, tudo bem? Tô aproveitando pra gravar um videozinho agora, porque a Isabel acabou de cochilar. Então, não reparem meu roupãozinho, porque hoje amanheceu frio, chovendo, então eu tô aqui em casa mesmo e resolvi ficar assim mais quentinha. Eu vou fazer um vídeo hoje sobre roupinhas que a Isabel tem da Carters. Essas são roupinhas originais da Carters, não são aquelas que eu comentei no vídeo anterior do Ali. E não é uma compra que eu fiz tudo de uma vez, meninas. Isso são coisas que ao longo dos meses, tem algumas coisas que eu ganhei quando eu tava grávida, tem algumas coisas que eu fui comprando ao longo dos meses. Então, por favor, não pensem que eu gastei todo esse dinheiro de uma vez só. Eu só juntei aqui as peças que eu tenho da Carters pra mostrar pra vocês. Alguma dessas peças eu comprei na Jana Importados Baby. As meninas, algumas das meninas aqui do YouTube já conhecem, compram da Jana, ela é super confiável, você mesmo escolhe as peças que você quer no site da Carters, em outros sites também, e aí a Jana compra pra você e entrega aqui no Brasil, na sua casa. Pra quem quiser, no Facebook vocês encontram Jana Importados Baby. Outras roupinhas eu ganhei, eu tenho alguns familiares do meu marido nos Estados Unidos, e outras eu comprei. Então, eu vou começar mostrando pra vocês aqui. Esse aqui é aquele vestidinho que é um body, né? Pink, de bolinha branca, com o detalhe da cerejinha aqui. Esse aqui, ele é pra seis meses. Então, logo, logo, minha filha vai estar usando, né? Agora tá começando a esquentar. Hoje tá um dia meio frio, mas tá meio atípico. Então, logo, logo, ela vai usar. Esse banhinho de sol amarelinho também, lindo, amarelinho com branco, com uns desenhinhos. Tem um lacinho aqui na frente. Ele também é pra seis meses. Tem aqui esse outro macacão de frio, também pra seis meses. Ele tá um pouco grande nela ainda, mas logo, logo, ela vai usar. Apesar de ser verão daqui a pouco, meninas, ela tá com cinco meses. Mas São Paulo sempre faz um dia frio ou outro, então é sempre bom ter uma opção de macacão de inverno. Aqui tem dois banhos de sol. Os dois são de dezoito meses, meninas. Esse aqui é de listrinhas, com os botõezinhos verdes e o detalhe da gatinha. Dezoito meses. Esse outro aqui é de listrinhas azuis com a sainha amarelinha. Com o detalhezinho dos botões aqui em cima e a baleinha no bolso. Também dezoito meses. E esse vestido que eu amei, que eu comprei na Jana, eu escolhi no site, a Jana comprou pra mim. Verde militar, com o botãozinho, o bolsinho com as florzinhas. Aqui dentro também o detalhe de florzinhas. Também dezoito meses. Eu gosto, meninas, de comprar coisas maiores pra Isabel, sim. Eu vou comprando aos poucos, porque ela já tem aí um enxoval pros próximos meses. Então, eu vou aproveitando e pegando promoções bacanas e comprando peças maiores, tá? Então, não se... Não se assustem, que eu realmente compro peças maiores. Esse aqui é um conjunto de três peças, também dezoito meses. É o bórezinho de listrinhas rosa e branca, simplesinho. Com a calça de plush rosa, também sem nenhum detalhe. E o casaquinho de bolas, né? Bolas bem grandes, preto e branco, com os botões rosa. E por dentro do capuz, também rosa, acompanhando a calça e o bórez que vem junto com o conjunto. Aqui tem mais dois banhos de sol. Esses são pra nove meses. Esse aqui tem o detalhe do lacinho verde e os desenhinhos de baleinha. Esse aqui tem o desenho da florzinha e ele é todo bordado de florzinhas, com os três botõezinhos aqui. Esses dois são pra nove meses. Tem essa camisetinha, meninas, que é dezoito pra dezoito meses, também. Linda, com uns detalhes em glitter aqui, assim. É, é glitter. É, de coraçãozinho e os passarinhos. Atrás, ela é lisa. Dois pijaminhas, que eu adoro esses pijamas da Carter's, que eles são pra crianças maiorzinhas. Eles têm o antiderrapante no pé. Esses dois são pra dezoito meses, então eu tenho esse modelo, que é o da macaquinha. E esse modelo, que é dos coraçõezinhos. Os dois pra dezoito meses. Esse vestidinho, muito peruinha. Ele é meio estampado de zebrinha, né, com a florzinha vermelha. E tem o casaquinho. Eu gosto bastante desse estilo da Carter's de vestido com casaquinho, porque você pode usar o vestido num dia de verão. E você pode usar o vestido num dia mais friozinho, com o casaquinho combinando. Esse aqui é pra doze meses, meninas. Tenho esse outro aqui também, que ele é de poazo marinho com branco. O detalhe dos lacinhos rosa nos bolsinhos. E o casaquinho cremezinho, né, branquinho, com os detalhes, os mesmos detalhes de lacinho. Esse aqui também. Esse aqui é nove meses, meninas. Esse é nove meses. E esse aqui, que eu também comprei com a Jama, que eu simplesmente amei. Que é de uma das últimas coleções da Carter's. Que é pra, eu comprei pra nove meses. Ele é com desenhos de cachorrinhos, meninas. Olha que coisa mais fofa. E aí, ele tem aqui, em volta da cintura, essa faixinha, né, com o lacinho rosa. Você pode usar ele assim. Olha, atrás também, ele tem... E o casaquinho rosa, bem neon, tá? É um rosa bem neon. Aí, eu tenho também essa jardinheira da Oshkosh. A Oshkosh é uma marca do mesmo grupo da Carter's, pra quem não sabe. Então, no mesmo site da Carter's, você também pode comprar coisas da Oshkosh. Essa aqui é uma jardineira de shortinho. Toda floral, tá? Aqui da Oshkosh. E essa aqui, ela é pra... Tá escrito aqui pra dois anos, meninas. Mas eu não sei se isso aqui realmente é dois anos, não, tá? Tô achando um pouco pequeno, mas é o que tá escrito na etiqueta. Essas outras peças que eu tô mostrando aqui, acho que quase todas são pra dois anos, tá? Que foi uma compra que eu fiz com a Jana, que eu já comprei peças bem grandes, tá? O dois anos da Carter's nem sempre é dois anos, depende muito do tamanho da criança, mas... Essa compra aqui, as peças são todas desse tamanho. Tamanho da etiqueta. Aqui também uma calça, né? Meio caprizinha. Essa calça, você pode usar ela tanto assim, como tá o pé, esse pé deste lado aqui, aberto, né? Ou pode dobrar e abotuar aqui, como está o outro pé. Então, vocês podem ver aqui essas duas opções, meninas. Ela é de elásticozinho aqui. E ela também é dois T, tá? Ela amarra aqui na frente. Também comprei essa calça da Carter's. Ela é jeans, toda bordada com coraçõezinhos. Bordada não, ela é, assim, ele é impresso, né, no jeans, assim, esses coraçõezinhos. Também dois T. Tem um bolsinho aqui, dois bolsinhos. Também comprei... Eu comprei assim pra fazer conjuntinho, então eu vou mostrar como se fosse conjuntinho. Meninas, são peças separadas, mas eu comprei pra serem usadas juntas, tá? Também todos dois T. Então, é o shortinho verde. Também de elásticozinho aqui pra amarrar na frente. Atrás, os bolsinhos. E essa camisetinha rosa com baleinhas prata. E esse outro, que é o mesmo estilo de shortinho, exatamente igual, só muda a cor de elástico, com o amarrar pra amarrar aqui, azul marinho com o elástico rosa. Pra usar com a camisetinha verde água, com os cavalos marinhos também bordados em prata, tá? É na frente e atrás, esses desenhos. Também comprei outros dois pijaminhas naquele estilo dos outros de 18 meses, mas esses são de 24 meses. Então, eu comprei esse vermelho com rosa, que tem os pinguins. Na verdade, era um conjunto, vinham dois juntos, tá, meninas? Então, vocês vão ver que o outro também é de pinguins, mas é diferente. Aqui tem o antiderrapante. E o outro, também da coleção pinguim. Só que ele é rosa. Com os pinguinzinhos desenhadinhos. Comprei também, esse aqui também são duas peças separadas que eu comprei pra serem usadas juntas. Então, tem essa sainha com o elástico rosa-neon. E aqui são cinza de bolinha branca e aqui listrinhas cinzas e brancas, assim, rodadinha. E a blusinha de neon rosa pra ser usada junto, com o lacinho aqui. E ela é lisinha, básica. E por último, meninas, eu comprei um casaco muito bacana da Oshkosh. Que é um casaco que dá pra ser usado de várias formas. Tem a explicação de como usar todas. Então, ele é um casaco todo forrado, que ele é bem pro inverno mesmo. E como também, às vezes, eu costumo fazer trilhas com meu marido. Eu já comprei esse casaco também pra dois anos, já pra ela usar quando tiver mais velha, quando for com a gente, nos lugares. E ele pode ser usado assim. Ele pode ser usado com a parte, só essa parte do plush. Então, ela solta aqui do lado, por meio desses zíperes. Tem o gorrinho. Ela pode ser usada só a parte do nylon. Ela pode ser usada os dois juntos. Ela pode ser usada do outro lado, virada. Enfim, são quatro ou cinco maneiras que você pode usar essa jaqueta. Ela é muito bacana, porque aí ela permite que você use tanto num dia bem frio, como num dia mais ou menos frio. Então, dependendo das opções. E eu achei uma compra bem interessante, meninas. Ela tem aqui a etiqueta da Oshkosh. Os dois bolsinhos aqui na frente. E atrás, se ela é lisa, tem só o capuzinho. Então, é isso, meninas. Eu ainda tenho, acho que um ou dois conjuntinhos daqueles básicos da cárter de três peças. Asa calça, o bode de manga comprida e o bode de manga curta. Mas, eles ficaram lá no quarto e a Isabel dormiu. Então, pra não acordar, eu resolvi não pegar. Porque são peças mais básicas que todo mundo conhece. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.